Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou aqui no Parque Curupira, em Ribeirão Preto. Um parque muito bacana, que aqui tem várias visões, né? E dá pra fazer vários esportes aí. E olha que contraste gostoso, né? Aqui nós temos uma natureza, e lá já começa a ver os prédios. As urbanas, a urbanização. E eu gosto muito desses contrastes. Ali nós temos até o estádio do Comercial Futebol Clube. Dá pra ver as torres. As torres e a arquibancada. Aqui acabou de pousar o burubu ali. E nós estamos no inverno, né, ainda. Finalzinho do inverno, né? Já estamos no dia 3 de... Não, dia 2, né? Dia 2 de setembro de 2022. E as árvores ainda estão todas secas. Mas logo, logo, isso aqui muda de repente. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei... Bicho, já foi todas as árvores. E de repente, começa a floreir de tudo de novo. E eu volto a fazer esse novo vídeo aqui pra vocês. Mas por enquanto é isso. Olha aí, que visão gostosa. Do lado, as matas. E do outro, a urbanização. Dá um contraste muito bacana. Fiquei muito gostoso pra caminhar. Fazer corrida. Eu tava correndo esses dias, esses tempos. Só que deu um probleminha na perna. E aí acabei pesquisando umas coisas. Então primeiro eu preciso ajeitar a coluna. Pra depois eu começar a praticar de novo. Mas aos pouquinhos eu vou voltando aí com a atividade de correr. Enquanto isso, eu vou caminhando. O que um pode é ficar parado, né? Deus quer que a gente esteja sempre em movimento. Ah, e outra coisa aqui. É muito gostoso pra falar com Deus, né? Está em plena harmonia por aqui. O sol ajuda. O sol, a natureza, né? Aí vocês podem ver, está tudo seco. Mas é que faz parte do período, né? Inverno é isso. Mas logo, logo, isso aqui vocês vão ver. Está um verde. Logo mais eu venho aqui. Logo mais. Se Deus permitindo, claro, né? Ainda vai demorar alguns meses, né? Acredito lá que por outubro... No final de outubro. Já começa a ter uma mudança drástica. Já começa a ver os verdes novamente. Mas é isso, galera. Conforme for, eu vou gravando aí os passeios que eu vou fazendo. E fazendo as postagens deles. Isso aqui foi mais um vídeo aí pro canal, né? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Espalhem pros amigos. Se possível, deixem um like. Se um for inscrito, por favor, se interessar pelos conteúdos mais desse jeito. Eu vou fazendo. Se inscreve aí pra não perder nenhum. Mas, tá jóia? Um grande abraço de todos. Me chamo Marcelo. E falo daqui de Ribeirão Preto. E fica aqui. Esse vídeo. Direto do Parque Curupira. Em Ribeirão Preto. Abraço.